Olá, Cassiano Bittencourt, pela opção do Estrategista. Hoje, para fazer análise do segundo trimestre de 2020 da Iguatemi, a empresa tem a operação de gestão de propriedade, basicamente shopping, alguma propriedade mista ali, muito voltada para a alta renda, e a gente tem o acompanhamento da tese como um todo aí na descrição, então quem não conhece muito bem a empresa, quiser ver como é que foi a evolução, porque é uma empresa que acompanha há algum tempo, quiser ver como está a evolução desse ativo desde o começo do acompanhamento, está aqui embaixo, na descrição, a gente tem os vídeos, inclusive vou comentar mais para frente aí, que é importante ver o último, tá? Sem grandes novidades, nesse trimestre o resultado aí veio bem negativo, isso daí, no que tange o resultado, inclusive, não vejo sentido em fazer aquela linearização que eles fazem, de pegar o resultado causado pelos descontos que foram dados a lojista nesse momento da pandemia, do Covid, e diluir isso nos próximos 30 meses, então essa diferença de resultado a gente vai ver aparente quando for feito do diligence, mas eu acho que isso daí só vai fazer o que? A gente acaba não tendo uma clareza de como é que vai ser a evolução e o andamento das contas operacionais no futuro, então eu prefiro que a gente faça como adulto aqui, lide como adulto sobre o assunto, e de fato aceite aí, matar no peito, esse resultado bem negativo nesse primeiro período, sabendo que aquilo ali nada mais é do que reflexo de uma questão pontual causada por um efeito exógeno negativo de curto prazo, então não é como se fosse propriamente problemático, e estruturalmente a operação continua sólida, isso a gente vê pelo endividamento, nível de vacância, o Iguatemi 365 crescendo fortemente, ampliando as áreas de atuação, com mais cinco capitais aí envolvidas, além disso ampliando o número de marcas, o que também gera maior relação entre o Iguatemi, o grupo de gestão do Iguatemi, e novas marcas que às vezes não estão presentes nos shoppings, então isso daí abre a oportunidade de novos negócios no futuro, além disso a gente vê o Iguatemi 365 com ganho de eficiência operacional, conseguindo englobar ali, colocar para dentro do sistema muito mais marcas por semana, hoje em dia do que no começo, então isso acaba reduzindo o custo operacional e aumentando a velocidade daquela operação, que é um dos motores de crescimento que eu comento durante a tese. O pior parece ter passado, isso a gente vê pelo nível de abertura de lojas, que eu vou entrar daqui a pouquinho, e além disso a própria diretoria comenta, que aparentemente esse foi o pior trimestre que eles já viram, mas a gente tem aí expectativa de vacina, tratamento, lidando melhor com o Covid, então de fato a gente deve ver isso, arrefecer esse impacto negativo nos próximos resultados, especialmente com abertura, com reabertura de shoppings, com reabertura de economia. Eu acho importante, como eu falei antes que ia citar, ver o vídeo do primeiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo, justamente porque dá uma continuidade nesse momento Covid que a gente está vivendo, justamente para entender como é que está a evolução dessa operação, especialmente com o quadro que a gente vai ver de abertura de lojas, você consegue ter ali uma noção de que até março, muito aberto as operações de shopping, aí metade de março para frente começa de fato, final de março para frente, a gente começa de fato a gente ter um reflexo bem negativo na operação. A tese continua alinhada, a consistência operacional, que é o primeiro ponto da tese, é invalidada nesse momento por esse choque negativo, ainda assim a empresa mostra resiliência, considerando que ela passou quase todo o trimestre com os shoppings fechados, então assim, dado que a gente teve uma situação de aperto muito pressionado ali, ela mostra uma resiliência durante os resultados. Os novos motores de crescimento como segundo ponto são questões que estão aí indo em uma direção muito positiva, o drive-thru, iFood ajudando ali a praça de alimentação a manter um nível de faturamento, as praças de alimentação dos shoppings em geral, o Iquatemi 3000 assim como comentado, expandindo aí para cinco novas capitais com ganho de capacidade operacional e expondo novos mercados a marcas indisponíveis anteriormente. Parte dessas novas capitais, por exemplo, não tinham acesso a algumas das marcas que você tem disponíveis nos Iquatemi's, nos shoppings Iquatemi em São Paulo e aí você acaba, através do Iquatemi 3005, trazendo essa possibilidade de receber em casa marcas que ele não tem, por exemplo, na cidade, uma marca que não está presente, por exemplo, em Curitiba, no Recife, por aí vai, você acaba tendo essa possibilidade de acessar aquele mercado sem ter que visitar São Paulo para fazer aquela compra, então super positivo. E como último ponto de direcionamento estratégico, também sem muita novidade, eles ainda estão ali na construção do Torre e Galeria e a gente vai ver justamente o desenvolvimento disso à medida que as coisas vão acontecendo e que o mundo vai voltando a uma certa normalidade. Então passando aí para um due diligence, a gente vê o quadro de processo de reabertura na tela, justamente como comentado, a partir de março a gente vê um fechamento generalizado de todos os shopping centers, o retorno está começando a ser gradual à normalidade, a gente já tem algumas operações ali operando já em 70% da capacidade total, a gente vê que grande parte do segundo trimestre foi afetada pelo fechamento de shopping center, então a gente nada mais natural do que ver esse reflexo super negativo no resultado ainda assim, acho que o reflexo ainda foi um tanto quanto mitigado ali pela empresa. Aí o status com maior detalhamento, para quem quiser pausar e dar uma olhada shopping a shopping ali com mais detalhes de o que está funcionando, o que não está, eu não vejo por que entrar no ponto a ponto disso. Same store sales e so on, same store rent, same area rent, same area sales, afetados agressivamente pelo fechamento das operações, porque obviamente você não tem como acessar as lojas dentro do shopping porque o shopping está fechado, você vai ter uma queda de vendas nas mesmas lojas e por aí vai. Parte desse efeito em grande parte, grande parte de curto prazo, então algo que a gente não tem por que ficar avaliando como se fosse uma tendência de médio e longo prazo, é pura e simplesmente pontual. A taxa de ocupação elevada ali e a inadimplência controlada mostra que estruturalmente a operação continua sólida e quando olha para o longo prazo ali vê a capacidade de continuar aquela operação pujante que eles tinham antes. A gente olha os números da operação sem linearização e ali no meio, na coluna do meio, a gente consegue ver justamente os efeitos dessa linearização que deveriam ser repassados no resultado pouquinho a pouquinho, eu prefiro dar tudo em uma raquetada só, fica mais realista e eu não tenho necessidade de ficar diluindo resultado negativo por efeito pontual, exógeno, negativo de curto prazo, ad eterno. Então a receita líquida tem uma queda de 25,3% e earn year versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA com uma queda de 71,5%, a margem vai de 73,4% no mesmo período do ano passado para 46%, 46,1%, desculpa. Então assim, uma queda considerável, mas ainda assim uma capacidade de geração de caixa operacional. Funds from operation, geração de fluxo de caixa ali, queda de 67,85%, a margem de 48,8% para 34,6%, ainda assim gerando fluxo de caixa a operação. Então negativo, sim, super negativo, pontual, tudo fechado, a gente ainda assim tem uma capacidade da empresa se manter gerando caixa. O lucro líquido vai de 60 milhões de lucro líquido para um prejuízo líquido de 7,8 milhões nesse período. Isso é feito, como dito, da operação parada grande parte do trimestre, o que afeta o curto prazo, mas manteve ali uma geração de caixa e operação dentro do possível, considerando que grande parte da operação ficou parada, isso acaba afastando o risco ali de inadimplência, de solvência. Então a empresa ainda consegue ali ter uma tranquilidade nesse curto prazo que não preocupa propriamente com a operação, simplesmente um evento pontual, muito negativo, que não tende a se alastrar para a operação estruturalmente como um todo. Então estruturalmente, como eu disse, palavra do dia hoje estruturalmente, a operação se mantém sólida. Eu não vou entrar nos pormenores aqui de aumento de custo, despesa, como é que eles fizeram para ele dar com isso, porque é o one-off, é uma vez que isso daqui deve acontecer, então não tem por que a gente ficar analisando ali ponto a ponto de cada uma das coisas, se daqui a pouco não vai ter qualquer relevância. A alavancagem continua ok, tem uma subida aí para 2,66 vezes dívida líquida sobre o EBIT, isso em grande parte pela redução do EBIT causado pelo Covid, o EBIT dos últimos 12 meses, era 2,47 vezes no período passado. A disponibilidade cobre com folga até o final de 2022, então a gente não tem problema de aperto de responsabilidade ou compromisso financeiro no curto prazo. apesar do aumento do percentual do custo em CDI para 150,5%, que assusta na primeira vista, o custo efetivo cai de 4,3% para 3,3% do período passado para esse período agora, como custo médio da dívida, então a gente tem aí sim um aumento como percentual do CDI, mas é porque o CDI vem reduzindo paulatinamente, então a gente tem uma redução do custo geral para a dívida, o que é positivo, a empresa consegue carregar isso a longo prazo com baixo custo, o que garante justamente solvência e liquidez. A empresa mostrou no período passado, nesse período, que a dificuldade ela tem zero de levantar capital, se for o caso, para justamente tranquilizar a solvência, visando passar por esse momento de um pouco mais de pressão no curto prazo e indo para o longo. A minha posição está aqui do lado, volto a reforçar, não é o investimento mais descontado do mundo, mas a operação é bem sólida, os clientes são mais estáveis e o público-alvo é mais exiliente, público-alvo de luxo, mais alta renda, tende a ter uma perda de massa salarial menor, os clientes, grandes redes de loja, ou operações de luxo e por aí vai, tem aí uma capacidade maior de aguentar esse tipo de período. O longo prazo está bem alinhado, especialmente com o driver de crescimento, especialmente com o Guatemi 365 e eu gosto da operação para compor portfólio, é uma forma de se expor ao varejo um pouco protegido pela faixa de renda que pega, então vejo aí como muito interessante, a gente viu que reagiu super bem hoje, mesmo com esse resultado pontual muito negativo, acredito eu que em grande parte, por ter dado a chance de vislumbrar um médio e longo prazo muito positivo para a operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, responde direct message sem nenhum problema, sempre converso com o pessoal e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Até a próxima análise.